Simples Doméstico está chegando o prazo final para fazer o primeiro pagamento que é até 6 de novembro e mais de 2 milhões de cadastros já foram feitos. Pílula do Câncer, Ministério da Saúde cria grupo de trabalho para apoiar estudos que comprovem a eficácia do medicamento. E ainda nesta edição. Tecnologia desenvolvida pela Petrobras é reconhecida internacionalmente e reduz o custo para a produção de petróleo na camada pré-sal. Feriado de finados pode acrescentar mais de 2 bilhões e meio à economia do país. Aeroportos e estradas estão cheias até a próxima segunda-feira. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O primeiro pagamento do Simples Doméstico deve ser feito até 6 de novembro. O Simples Doméstico permite recolher em uma só guia todos os impostos do trabalhador. Mas para isso é necessário fazer o cadastramento tanto do empregador quanto do funcionário no portal e-social. Tudo é feito no e-social na internet? O empregador entra no site e informa o CPF. Neste momento, o sistema pede os números das últimas duas declarações do imposto de renda. Para efetivar o cadastro, ainda é necessário o nome e o registro junto à Previdência Social ou INSS. A etapa seguinte é cadastrar o empregado com dados pessoais e o registro da carteira de trabalho, além de endereço, telefone e e-mail para contato. Ao cadastrar os dados no site do e-social, o empregador passa a emitir todos os meses no próprio site uma guia única com todas as cobranças do empregado doméstico. O primeiro pagamento desse boleto deve ser feito até 6 de novembro. O empregador, obviamente, ganha em termos de simplificação. Ele tem um lugar único para prestar todas as informações e tem a facilitação de recolher todos os tributos devidos numa guia única que é o documento de arrecadação do e-social. O empregado, obviamente, tem a mesma facilidade de poder acessar as suas informações em um ambiente único. E o país e o governo, obviamente, ganham em termos de controle e de facilitação de acesso aos dados. Os valores a serem recolhidos no caso do patrão são 8% para o INSS, 8% para o FGTS, 0,8% de seguro contra acidentes e 3,2% de indenização por perda do emprego. O empregador também pagará de 8% a 11% do valor do salário do empregado para o INSS e imposto de renda se o funcionário receber mais do que R$ 1.930 por mês. Nesses casos, o patrão desconta os valores do salário pago ao trabalhador. O conselho que nós sempre damos é que a pessoa efetue logo esse cadastramento, conclua isso para que não deixe para a última hora, porque se acontecer algum imprevisto, uma falta de um documento, ele não vai ter tempo hábil para gerar aquela guia no prazo do dia 6. Então, que todos façam esse registro o mais rápido possível. Agora, atenção! Se o empregador perder o prazo de cadastramento no portal E-Social, a multa é de 0,33% por dia, podendo chegar a 20% do valor total do devido. Até 18 horas desta sexta-feira, mais de 1 milhão de empregadores e mais de 1 milhão de empregados já tinham sido cadastrados. E só para reforçar, o site é www.esocial.gov.br. Com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, uma fábrica de celulose na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, deu início a obras de ampliação. A previsão é que cerca de 6 mil empregos sejam criados ali na região. Na cidade, às margens do Rio Paraná, na divisa com o estado de São Paulo, vivem 113 mil habitantes, de acordo com o IBGE. Em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, animais silvestres da região não foram expulsos pela paisagem urbana nem pelas fábricas, que fazem do lugar um dos principais centros industriais do estado. Nesta sexta-feira, a ministra da Agricultura, Kátia Abreu, representou a presidenta Dilma Rousseff na cerimônia que marca o início das obras de ampliação de uma fábrica de celulose no município e leu um pronunciamento escrito pela presidenta. O investimento da magnitude do que será feito no projeto Horizonte 2 somente é realizado quando as perspectivas de rentabilidade e de crescimento são muito boas. Afinal, nenhum empresário investe se não tiver confiança de que obterá retorno dos recursos aplicados. Por isso, esse investimento é, antes de tudo, expressão da confiança da fibra em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul e no Brasil. A celulose é um dos principais itens de exportação da cidade de Três Lagoas, polo de produção que é responsável por aproximadamente metade das exportações industriais de Mato Grosso do Sul, de acordo com a prefeitura local. Com a ampliação desta fábrica, só esta unidade vai ter capacidade de produzir mais de 3 milhões de toneladas de celulose por ano. Segundo a empresa, esta vai ser a maior planta de produção de celulose de eucalipto do mundo e vai empregar, no total, cerca de 6 mil trabalhadores. Durante a fase de obras, que deve durar mais ou menos dois anos, segundo a empresa, devem ser gerados aproximadamente 40 mil empregos diretos e indiretos. A empresa, que exporta celulose para mais de 40 países, tem mais de 500 mil hectares de florestas plantadas e quase 350 mil hectares de áreas destinadas à preservação e conservação. O aspecto ambiental faz parte do projeto de ampliação. Hoje, toda a energia consumida já é gerada na própria fábrica, com a biomassa que resulta do processo industrial. Com o projeto de ampliação, a unidade industrial vai ter um excedente de 160 megawatts hora. A empresa prevê ainda que a obra de ampliação vai impulsionar a economia local. Vão ser comprados produtos e contratados serviços de 60 fornecedores da região. A obra vai receber investimento de 2 bilhões e meio de dólares. Parte desses recursos será financiada pelo BNDES. E a ministra Cátia Abreu defendeu a aprovação da CPMF e pediu o apoio da população, dos empresários e do Congresso para que o país volte a crescer. Gostaria ainda de reiterar, com relação ao ajuste fiscal, a importância do apoio de todos os brasileiros, não a favor de um governo, não a favor de uma presidente, mas a favor do Brasil. Nós temos apenas uma opção a fazer. Ou nós absorvemos um imposto colocado, democraticamente, aonde todos possam e aqueles que podem pagar, pagando esse imposto, ou nós vamos optar por um imposto inflacionário, aonde nós vamos sacrificar as pessoas mais pobres do país. Eu tenho certeza que o Congresso Nacional não faltará ao país. Eu tenho certeza absoluta que os empresários do Brasil, que já fizeram tanto, que fazem tanto, que empregam tanto, que acreditam tanto, que nos apoiem neste momento, para que nós possamos superar e atravessar, fazer essa travessia para chegar o ano que vem, muito mais fortes, robustos e voltar a crescer. A Petrobras é reconhecida internacionalmente pelo desenvolvimento de tecnologias que reduziram o custo para a produção de petróleo na camada pré-sal. Nosso repórter João Pedro Neto mostra agora algumas dessas soluções tecnológicas. Avanços tecnológicos na extração de petróleo e gás natural tem permitido que a Petrobras alcance resultados expressivos na camada pré-sal, como a média de um milhão de barris de óleo equivalente, produzidos por dia na camada, marca alcançada em setembro, quando também foi registrado o recorde diário de um milhão cento e vinte mil barris de óleo equivalente no dia 15. Uma parte desses resultados teve contribuição de um engenheiro que tem mais de 33 anos de casa, Antônio Carlos Capeleiro Pinto, que foi reconhecido internacionalmente e recebeu na categoria individual o prêmio Offshore Technology Conference, um dos principais do mundo nesse setor. A minha principal contribuição foi atuar para reduzir os riscos dos empreendimentos do pré-sal. Então a gente atuou muito fortemente em aquisição de informações. Informações de sísmica, perfuração de poços, análise de petróleo e otimização dos planos de desenvolvimento. A Petrobras já recebeu esse prêmio três vezes como empresa, a última em maio deste ano, pelo conjunto de tecnologias desenvolvidas para a produção na camada pré-sal. Na categoria individual, essa é a segunda vez que um funcionário da Petrobras recebe essa distinção. O reconhecimento ao engenheiro foi por soluções no desenvolvimento técnico e no gerenciamento dos campos em águas profundas e ultra-profundas. Inovações que contribuíram para que a produção no pré-sal triplicasse nos últimos dois anos e meio. Da planta de processamento, uma outra questão que eu também atuei junto com a equipe foi a decisão de separarmos o gás carbônico que é produzido junto com o gás e reinjetar esse gás carbônico no reservatório de forma a reduzir as emissões. Essa foi uma das inovações grandes do pré-sal feitas pela Petrobras. O pré-sal é uma camada que se dá numa área de cerca de 150 mil quilômetros quadrados a 300 quilômetros da costa, a uma profundidade de até 7 mil metros. Hoje, responde por cerca de 30% da produção de petróleo da Petrobras. Nós não podemos discutir a importância estratégica do Brasil ter o pré-sal. Nós não podemos deixar de discutir a importância estratégica do Brasil ter um programa como o programa de álcool, de açúcar e de etanol que o Brasil tem. Nós não podemos deixar de discutir o programa de biodiesel que o Brasil tem com óleo vegetal que é extremamente importante para o país. São vantagens comparativas extraordinárias que o Brasil possui. Todos os estudos de todas as consultorias do mundo mostram que o petróleo é essencial nos próximos 70 anos. Para o especialista, os avanços da tecnologia e a experiência acumulada da empresa vem permitindo superar os desafios e também reduzir custos e otimizar ações no pré-sal. Com uma alta eficiência operacional, na casa dos 92% nos últimos três anos, a Petrobras alcançou um custo médio de produção por barril de 9 dólares, abaixo da média no mercado internacional, que é de 15 dólares por barril. Uma marca da Petrobras é um empreendedorismo, a competência e a preparação do seu corpo técnico. A gente conta com um centro de pesquisas que atua no pré-sal desde o início, desde a descoberta e que nos dá muito suporte no desenvolvimento tecnológico e na aplicação dessas tecnologias de campo. Força e ritmo marcaram o dia de hoje nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas em Palmas, no Tocantins. Cada etnia mostrou no Ribeirão Taquaraçu grande a relação do indígena com a água. O dia começou agitado no Ribeirão Taquaraçu, em Palmas. Mal tinha passado das sete da manhã e mais de uma centena de indígenas que iam competir nas modalidades aquáticas já se preparavam na beira do rio. A torcida também já tinha ocupado a arquibancada. Não vi nada parecido até hoje e achei bem interessante porque várias pessoas de uma cultura diferente. 68 homens e 55 mulheres disputaram os 500 metros de natação. E aqui é assim, nada de traje profissional. Cada um nada do jeito que se sente mais à vontade. O importante mesmo era sair bem no momento da largada. E continuar firme até o final. E os atletas da natação deram tudo de si. Na chegada foi preciso atendimento emergencial para vários participantes, inclusive os campeões. Mas não teve para ninguém. Um povo com o nome de Ave dominou as águas do Taquaraçu, a etnia Gavião, do Pará, que levou o primeiro lugar tanto no masculino como no feminino. Todos os atletas que vêm para os Jogos Mundiais, vêm para levar a vitória para a sua aldeia, contar para o seu povo, igualmente a gente. Depois dos nadadores, os navegadores começaram as provas. A competição foi dividida em 10 grupos com 5 equipes cada. Era preciso percorrer um trajeto em forma de triângulo e cruzar a faixa de chegada. As embarcações usadas na canoagem são padronizadas e fornecidas pela organização, para que ninguém tenha um equipamento mais ágil ou mais leve que os outros. E olha, para isso foi preciso treinamento, porque muitas etnias, especialmente as estrangeiras, nunca tinham navegado numa dessas. Mas olha, eles até que estão se saindo bem. Com exceção de algumas quedas e mudanças de trajetória, é claro, as vitórias foram bem equilibradas. Passaram pela chegada indígenas brasileiros, mas também os finlandeses, os colombianos, os panamênios passaram para a semifinal com duas duplas. O segredo, de acordo com Atilano, um dos vitoriosos é o hábito. Eles já usam a canoa todos os dias para se locomover. Bom, eu sempre navegava em minha comunidade em Panamá, vivia a comunicação através do remo. Bom, vitória certa, ou não, o panamenho era só alegria. Me sinto feliz de ter chegado aqui ao Brasil e competir com toda a gente, com toda a tribo. E estamos aqui entre famílias. Bom, as competições e disputas continuam nos primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Claro que levando sempre a bandeira da integração e socialização entre os povos participantes. A repórter Sumai Avilela, que acompanha os Jogos, tem outras informações. Sumai, uma boa noite para você. Olá, boa noite Aline e boa noite a todos. Quem conferiu agora a reportagem sobre esportes aquáticos viu o maior solão aqui em Palmas, né? Pois é, não tem nada disso mais. No final da manhã caiu um temporal e por causa disso foi adiado o restante da competição de canoagem para amanhã de manhã. Hoje à tarde já parou de chover, o tempo está melhor, ainda está nublado, mas as finais de competições programadas aqui para a Arena Verde estão ocorrendo normalmente. E logo mais tem final do futebol feminino e também do masculino no estádio aqui próximo. Mas amanhã é o último dia dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas e para fazer um balanço do evento nós estamos aqui com o Marcos Terena. Ele é articulador internacional dos Jogos. Boa noite Marcos, foram muitos momentos inesquecíveis, muitos momentos emocionantes desde antes da abertura oficial, mas a gente consegue destacar os momentos mais importantes? Eu creio que o momento mais importante foi quando a gente pôde ver aqui na Arena a diversidade de povos. Por exemplo, os da Mongólia, que fizeram a presença do Arco Flecha, a cantoria dos índios da Rússia e também, claro, o esporte brasileiro, como essa corrida da Dora dos índios Gavião. E sobre a organização? O que a gente pode destacar? O que foi legal? O que a gente pode copiar nos próximos eventos? E quais foram os desafios? O que é que precisa melhorar? A gente aprendeu aqui que a gente não pode confiar no homem branco, porque nós pensávamos uma estrutura e de repente veio toda uma interferência das empresas, uma interferência da consultoria do PNUD e isso atrapalhou bastante o nosso protagonismo como jogos. Isso atrapalhou bastante a criatividade, as apresentações e como a segurança, por exemplo, da força policial privada. Então nós temos que corrigir tudo isso no futuro. Mas a gente teve espontaneidade? O que é que teve de palmas assim na organização? Palmas às crianças, às pessoas, famílias simples que vieram do interior para participar. Isso emocionou muito a gente e, ao mesmo tempo, nos deu alegria, porque atingimos o nosso objetivo de estabelecer as novas alianças entre os povos. E para terminar, eu gostaria que o senhor falasse qual é a grande lição desses Jogos Mundiais para a sociedade em geral, para os indígenas? Nós estamos vivendo as vésperas dos grandes debates sobre as mudanças climáticas. Através dos povos indígenas, nós mostramos para o governo e também para as iniciativas privadas a questão dos encontros das raças, dos povos, e a alegria de mostrar que esse é o mundo que queremos como paz, como dignidade. Obrigada. E amanhã está prevista a Corrida de Fundo, que é uma corrida de maior distância, de 8 quilômetros e 400 metros, que é a última modalidade que vai começar aqui nos Jogos Mundiais. E mais tarde, 24 etnias brasileiras e povos tradicionais de mais 23 países vão festejar pela última vez na cerimônia de encerramento. E olha, uma informação bem quentinha, foi definido aqui hoje à tarde o local e também a data de realização da próxima edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Vai ser no Canadá em 2017. Voltamos de palmas para Brasília com você, Aline. Integração, essa é a palavra que fica aí entre os povos indígenas. Sumaya, muito obrigada pela sua participação ao vivo. Uma profissão antiga que mantém até hoje a essência do trabalho manual. Os artesãos agora têm profissão reconhecida. Com a publicação da lei, eles podem ter acesso a políticas públicas direcionadas. Eles vivem entre cores, ideias e talento. E as mãos são a principal ferramenta de trabalho. A agilidade no crochê de Maria das Graças vem dos 25 anos de artesanato. De tudo eu faço um pouco. Eu faço crochê, eu faço essas pulseiras, eu faço esses colares tudo que eu faço. E nas mãos de Geraldo, papel se transforma em móveis e objetos de decoração. A arte em jornal faz parte da vida dele há quase 30 anos. Começou como terapia e se tornou a principal fonte de renda. Eu estava deprimido, então eu comecei, iniciei o artesanato, aprendi a fazer apenas um canudinho desse. E daí pra frente eu comecei a criar. Virou uma profissão que até ajuda no orçamento, mas eu faço muito também por prazer. O trabalho do artesão já é reconhecido por valorizar a identidade e a cultura do país. E agora essa atividade virou oficialmente uma profissão regulamentada por lei. Os cerca de 10 milhões de brasileiros que trabalham com artesanato passam a ter direito a políticas de apoio, como linhas de crédito e qualificação. A lei prevê a criação de uma escola técnica federal do artesanato, a emissão de certificados de qualidade para agregar mais valor aos produtos e ainda a identificação do profissional com a carteira nacional do artesão. Esta regulamentação vai permitir a construção de um conjunto de políticas públicas que apoiem esse artesão ou artesã. O crédito, portanto nós vamos desenvolver políticas de crédito para o financiamento das atividades. As políticas de qualificação profissional, todo um conjunto de programas para qualificar a atividade do ponto de vista da gestão do seu empreendimento. Enfim, ela vai criar esta condição do recebimento de um apoio público para essa atividade tão importante para o nosso país. Para a Luzia, que deixou a área de segurança para viver do artesanato, a medida veio em boa hora. Depois de várias políticas públicas que eu espero que o governo veja para nós, tem várias mães de família que sustentam a sua casa com o seu próprio artesanato. Então isso valoriza mais ainda a profissão. E o veterano Mota, artesão há quase 40 anos, acredita que a regulamentação pode inspirar novas gerações a viverem dessa atividade. Essa regulamentação deu um passo muito importante para toda a classe dentro do artesanato, um contexto muito valioso para a nossa cultura, que precisa ser valorizado e ter um leque mais de ampliação para todos os jovens de hoje fazerem esses trabalhos que representam o nosso Brasil. Foi prorrogado para até 30 de novembro o prazo de renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O mesmo prazo vale também para o estudante que quiser fazer a transferência integral de curso ou trocar de instituição de ensino. Todas as informações estão disponíveis na internet. Motivo de polêmica nos últimos dias, medicamento desenvolvido por cientista da Universidade de São Paulo promete ser uma alternativa ao tratamento do câncer. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, alerta que não existe nenhuma comprovação de eficácia ou segurança do produto. E para acompanhar o desenvolvimento clínico desse medicamento, o Ministério da Saúde criou um grupo de trabalho. A repórter Carolina Becker tem as informações. Carolina, uma boa noite para você. Olá, boa noite. Aline, a fosfoetanolamina não passou por testes em seres vivos, não tem registro na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e seus efeitos são desconhecidos. A ideia do grupo de trabalho definido pelo Ministério da Saúde é que a substância passe por testes clínicos em colaboração com a Anvisa, também com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. O diretor-presidente da Anvisa, Jarbas Barbosa, explicou que até agora não foi feito nenhum pedido, nenhuma solicitação de registro ou liberação da substância. Ele disse também que o pedido de análise de medicamentos produzidos no país e que ofereçam tratamento ou cura para doenças como o câncer são prioridade para a agência. Nós não temos na Anvisa nenhum pedido para análise e protocolo de ensaios clínicos ou de registro do medicamento. Se isso for solicitado pelos pesquisadores, nós já orientamos eles, a Anvisa está de portas abertas para orientá-los de como fazer. Mas é impossível nós termos, não só no Brasil, em qualquer país civilizado do mundo, um medicamento ser utilizado na população sem que esses ensaios comprovem que ele é absolutamente seguro e que ele também é eficaz. Dentro dos nossos critérios de priorização, qualquer medicamento que seja desenvolvido no Brasil ou que seja um medicamento para uma doença onde não se tenha outras alternativas, ele imediatamente vai para o começo da fila. Nós temos hoje, na fila de análise e pesquisa clínicas na Anvisa, só 26 pesquisas. A mais antiga ingressou em julho. Ou seja, a Anvisa faz essa análise com muita velocidade e pelo critério de ser desenvolvida no país e um medicamento para câncer. Se for apresentado, ele será priorizado e analisado com toda a velocidade possível. Essa substância foi estudada pela Universidade de São Paulo, de São Carlos, como um produto químico. Decisões judiciais têm obrigado a Universidade a distribuir a substância, mesmo sem testes, em seres vivos ou estudos controlados com humanos. A Universidade de São Paulo publicou uma nota esclarecendo que a eficácia da substância não é comprovada e que as consequências do uso são desconhecidas. Aline. Ok, Carolina Becker, muito obrigada pelas suas informações ao vivo e direto do Ministério da Saúde. A primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeiras, o Revalida, será realizada neste domingo, 1º de novembro. Neste ano, a prova tem quase o dobro de candidatos inscritos em relação ao ano passado. São cerca de 4 mil inscrições contra pouco mais de 2 mil no ano passado. A prova vai ser aplicada das 8 horas da manhã a 1 da tarde pelo horário de Brasília. Das 3 às 6 da tarde, os candidatos vão fazer a prova discursiva, composta por cinco questões. A Bolívia é o país de origem da maior parte dos diplomas. O Revalida é necessário para os profissionais formados no exterior que queiram atuar como médicos aqui no Brasil. E a aplicação é feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Mais um fim de semana prolongado com o feriado. De acordo com o Ministério do Turismo, o feriado de finados pode acrescentar mais de 2 bilhões e meio de reais à economia do país. Os destinos, com sol e praia, são mais procurados pelos brasileiros e estrangeiros que estão aqui no país. A consequência disso são aeroportos, rodoviárias e estradas cheios. O repórter Leonardo Meira acompanhou a movimentação que começou na manhã de hoje. Tem tanta gente para viajar no feriadão que as malas até disputam espaço no saguão do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Essa confeiteira apressou as entregas para conseguir viajar com a família para Curitiba. Eu estou indo meio sufocada, né, porque tem um monte de entrega para fazer, mas a gente surgiu essa passagem para a gente e também lá no aniversário de um aninho da minha sobrinha. Já o Tarley vai para Londrina visitar um casal de amigos. Já estava programado, né, um mês aí programando para aproveitar esse feriado. E os 15 aeroportos, responsáveis por 80% da movimentação de passageiros no país, devem receber 2 milhões de pessoas entre esta sexta e segunda-feira, de acordo com estimativas da Secretaria de Aviação Civil. E a Operação Finados aumenta o número de policiais rodoviários nas estradas federais. Só em São Paulo, o reforço chega a 30%. A concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra, principal ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, estima em um milhão o número de veículos que devem passar pelo trecho. Além disso, 170 radares como esse monitoram a velocidade dos carros nas estradas federais. Para aumentar a segurança dos veículos menores em rodovias de pista simples, o tráfego de caminhões bitrens e cegonha ocorre em horário especial, com período de restrição que dura seis horas. O motorista que descumprir a determinação é multado em R$ 85,13, infração média e recebe quatro pontos na carteira. E para quem vai pegar a estrada, sempre vale lembrar as dicas de segurança. Algumas orientações para o motorista, como planejamento da viagem, ele fazer um planejamento de percurso, locais de parada, para abastecimento, alimentação. É muito importante verificar o limpador de para-brisa, o funcionamento dele e também a qualidade das palhetas, que é muito importante. Mas se ele for usar esse equipamento, ele tem que estar em boas condições. Todos os equipamentos, todos os passageiros do veículo, os ocupantes, usarem cinto de segurança, a cadeirinha também é muito importante. E se for beber, não dirija. Em alguma situação de emergência, o motorista pode acionar o telefone 191, que ele é nacional, da PRF, ele é gratuito. E do outro lado da linha, vai ter um policial para atender da melhor forma possível. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, um bom feriadão. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto